Olá amiguinhos, eu sou o tio Wilmo, estou aqui para ensinar vocês a usar a planilha de Excel. A planilha de Excel, ela nada mais é do que um local, uma área, um programa que vai te permitir que você faça cálculos de diversas formas. Hoje em dia, para se encontrar um emprego em uma empresa, você precisa saber o básico do Excel, no mínimo, em várias áreas. Então, você vai encontrar sempre uma aplicação do Excel em tudo que você for fazer, em áreas burocráticas de empresas. Então, vamos começar aqui, no alto você vê o nome do programa e ao lado do nome do programa, você vê o nome do arquivo do programa. Quando você abre a primeira vez o Excel, ele sugere que o nome seja pasta 1, mas quando você concluir o seu trabalho, você vai mudar esse nome para um nome personalizado, um nome que você vai escolher. Logo abaixo, você vê os menus de opções, que quando você clica, ele aparece as opções que você pode usar dentro de cada um desses nomes. Depois de clicar o primeiro, é só caminhar com o cursor ao lado, que ele vai mostrando as várias opções dentro dos menus. Logo abaixo dos menus, você vê as barras de ferramentas. Aqui temos duas barras de ferramentas disponíveis. Você vai perceber também que pode personalizá-las. Do jeito que você quiser os colocar aqui, você vai poder escolher barras diferentes. São ferramentas que vão facilitar o seu trabalho também. Mais abaixo tem uma área que chama-se caixa de nome. A ideia, eu já já explico para que serve. Aqui ao lado, a barra de fórmulas, onde vão aparecer o jeito que você faz as suas fórmulas, bem nesse espaço em branco. E aqui é a área onde você vai executar o seu trabalho, que é composta de colunas e linhas. As colunas são nomeadas com letras e as linhas são nomeadas com números. Tem um limite. Essas letras, eu vou andar com a seta para a minha direita e você vai notar que quando ela chega em Z, logo a seguir ela começa de A e A, A, B e assim segue para completar o alfabeto novamente até o Z. Quando chega no Z de novo, vai para o BA e assim ela vai até o limite, que é o IV, certo? É a última coluna. São um total de 256 colunas. Aqui na linha, você vai ver que o número é sequencial e vai até 65,536. As novas versões do Excel já ultrapassam esse total de linhas. Mas você vai perceber que com bem menos linhas do que isso e colunas, você vai conseguir fazer inúmeras tarefas. Isso aqui já é até exagerado. Mas vamos lá. Mais abaixo você vai ver o nome das planilhas. Também vou te explicar como trabalhar com essas planilhas aqui no Excel. E no final, a barra de status. Bom, com toda a interface já apresentada, lógico que os comandos básicos do Windows, como esses de fechar, enfim, não preciso nem citar para vocês. É o mínimo que se espera que se saiba é como fechar, minimizar um arquivo para trabalhar no Windows. Bom, vamos lá. Vou fazer uma continha para vocês já experimentarem como é que usa o Excel. Coloque aqui um número 2, por exemplo. Logo abaixo, o número 3. Observe que esse número foi colocado em uma área que combina a letra E da coluna com o número 5. E esse encontro é descrito aqui, justamente na caixa de nome. Esse encontro é chamado de célula. De agora em diante, eu vou chamar esses encontros de letras e números de célula. Então, temos um número 2 na célula E5 e um número 3 na célula E6. A soma das duas células, você pode fazer começando com o sinal de igual. E aí, você sobe o cursor para a célula E5. Acrescenta o mais, o sinal de mais. Vai com o cursor até a célula E6. Confirma com Enter e você terá o resultado 5. 2 mais 3 igual a 5. Então, veja que interessante. Se você tivesse aqui ao lado outros números, 4, 5, e você quisesse somar esses números, você também pode, ao invés de andar com o cursor buscando, você pode escrever o nome das letras, das colunas, da célula, enfim. Então, vamos lá. Está igual, no caso está na F5, estou digitando pelo teclado, mais, F6, confirma com Enter, o Excel também assume o resultado. Observe que naquela área da barra de fórmulas, a sua fórmula fica aparecendo, só de colocar o cursor em cima. Está vendo? Muito bom. O Excel vai dando várias informações para vocês. Imagine agora que eu queira somar esses dois resultados totais. Eu não vou fazer de cabeça e digitar 14 aqui, 5 mais 9, 14. Não, vamos usar uma fórmula. Igual, vamos buscar a primeira coluna que está em E7, a célula E7, mais a célula F7. E assim eu tenho o resultado 14. Imagine, então, que você quer colocar um número 10 aqui embaixo no G e ter o resultado de 14 menos 10. Não me vai fazer de cabeça esse número. Vamos usar o recurso do Excel. Igual 14, que está em G6, G7, perdão, menos o G8 e o resultado será 4. Veja só, fiz o sinalzinho de menos apenas lá. E aí você ainda pode extrapolar aqui, pegar esse 4 e dividir por 2. Dividido por 2. E assim você tem o resultado 2. E por último, só para completar o último sinal de equações, de fórmulas, vamos pegar esse 2 e multiplicar, uso o asterisco para multiplicar, vezes 5. E o resultado será 10. Veja que interessante. Rapidamente nós fizemos um conjunto de fórmulas sequenciais, onde o Excel já vai demonstrando o seu poder. Agora eu vou fazer um teste aqui, final, que é mudar esse primeiro número de 2 para 1. Olha o que vai acontecer com esse último número. Vocês são capazes de adivinhar? A hora que eu digitar 1, diminuiu 1. Veja só, ele diminuiu a soma de 4. Aqui ele somou 4 com o nome 9, deu 13. 13 com 10, menos 10, deu 3. 3 dividido por 2, 1,5. E 1,5 vezes 5, 7,5. Só de mudar um número, você consegue mudar o resultado final de uma sequência de fórmulas. Trocar o 4 por 2. Veja o que acontece. Mudou 7, aqui foi para 11, 10 menos 1, 1 dividido por 2,5 e 1,5 vezes 5, 2,5. Foi rápido? É, o Excel é muito mais rápido do que eu. Mas é isso aqui. A ideia é que você aprenda a fazer fórmulas sequenciais no Excel, utilizando o seu recurso. Aliás, um segredo. Digitar o mínimo no Excel. Usar fórmulas ao máximo. E assim a gente encerra a nossa primeira aula de Excel. Ok? Até a próxima. Tchau.